Olá, querido assinante, olá você, investidor de criptomoedas, saudações de acordo com o horário que você receber esse vídeo. Eu sou o Master Coach André Renato, sou coach financeiro, e eu venho aqui falar com você sobre uma matéria da Bloomberg. Querendo saber onde que foi parar os bilhões de dólares comprados em Bitcoin pela Terra Luna, paradeiro do Bitcoin da Terra, reserva um mistério após transferências. Bitcoin mudou para contas em Gemini e Binance, diz Elíptico. O pesquisador não foi capaz de rastrear tokens após a mudança para exchanges. Matéria da Bloomberg por David Ledka, 14 de maio de 2022. Os 3,5 bilhões em Bitcoin comprados como uma reserva pela fundação criada pelos criadores da blockchain Terra, fracassada, tornaram-se irrastreáveis depois que ele foi transmitido para duas plataformas de criptomoedas, de acordo com a empresa de forenses, Blockchain Elíptico. O que aconteceu com a criptomoeda mantida na reserva pode se tornar uma questão chave se os investidores buscarem recuperar perdas que sofreram na esteira do colapso do blockchain. Entre janeiro e março, a Luna Foundation Guard, ou LFG, comprou 3,5 bilhões em Bitcoin, disse a Elíptico, de acordo com suas ferramentas de rastreamento e análise de blockchain. Quando o valor do Terraform Live Terra, USD ou UST, stablecoin, começou a cair em 9 de maio, a fundação disse que usaria Bitcoin da reserva para comprar UST, a fim de manter seu pino um para um com o dólar. No dia seguinte, as carteiras cripto usadas para manter as reservas foram esvaziadas, disse Elíptico. Cerca de 1,7 bilhões foram enviadas em 9 de maio, de carteiras LFG, para um novo endereço, através de duas transações. Depois que o cofundador da Terra, Doquon, disse que os fundos seriam usados para apoiar o pino. Em poucas horas, todo o valor foi movido para uma única conta no Gemini. A troca de criptomoedas através de várias transações e não foi possível rastrear os ativos. A partir desse ponto, escreveu a Elíptico. As reservas de Bitcoin restantes foram movidas em 10 de maio, em uma única transação para uma conta no Binance Troca, disse Elíptico. A empresa de análise de blockchain não é capaz de identificar se os ativos foram vendidos ou transferidos para as outras carteiras naquele momento. Então, esse é mais um problema que a Terra vai enfrentar. Para onde foram os Bitcoins? E aqui, eu vou compartilhar com você a Terra, a movimentação da Terra nesse momento na Binance. Nesse momento, hoje, 15 de maio de 2022, meio-dia e 43, aqui dentro da Binance, o volume de 24 horas da moeda está em 3 bilhões, 153 milhões, 527 mil, 20 dólares e 60 centavos. Esse é um belo volume. A máxima foi 3,52,783, e a mínima em 24 horas, 3,17, 250. Você percebe aqui que a tendência é de baixa no gráfico da Binance. A moeda já teve um pico de 3,052,786, depois ela só caiu. Ela ainda tem a possibilidade de altos e picos e válidos aqui acontecendo, permitindo que tenha sido feito trades interessante. Muitas pessoas entraram quando a moeda bateu 4,05, e conseguiram realizar um lucro bem interessante. Só que o momento atual, diante de tanta coisa que está acontecendo, diante das perspectivas, diante da dificuldade em criar um forking, diante da polêmica, diante da postura e posicionamento do CZ, diante do que escreveu o Bloomberg, e a Coinbase também soltou uma nota de que está pensando em deslistar terra e o ST até o final de maio. Tudo isso mexeu um pouco com o mercado, percebe que o volume caiu muito. Estamos também em um domingo, isso também faz com que a movimentação dentro dos mercados de cripto tenha uma arrefecida. Mas vamos esperar para amanhã, segunda-feira, vamos ver o que a segunda-feira traz para a Terra Luna, se realmente o sonho acabou, se realmente vai ter fim a Terra Luna, se eles vão conseguir resolver. O forking seria uma saída, mas muitos especialistas, inclusive CZ da Binance, são contra o forking. Provavelmente ele não apoiará o forking, da moeda, já que ele é contra. Então, na Binance não será listado, muito provavelmente, e aí fica a critério de cada um a reflexão. É uma honra saber que você está aí do outro lado, me emprestando seu tempo, o seu bem mais precioso. Grato por isso, sou grato pela sua presença aqui no canal. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, você pode comentar, compartilhar, fazer um movimento aqui no canal, para que outras pessoas vejam esse movimento por intermédio da divulgação do algoritmo do YouTube. E aí você vai me ajudar bastante no crescimento do canal. Se você não é inscrito, você pode se inscrever, ativar a notificação, ativar o sininho para você receber em primeira mão os vídeos que eu coloco aqui no canal. Se você quiser ir além, aqui embaixo do vídeo tem um espaço escrito Valeu. Aí você clica no Valeu e você pode fazer sua contribuição para o canal. Um grande abraço, vamos em frente. Veja aqui nos comentários se você acredita que a Terra Luna tem a salvação, se você acredita no forking da moeda, se você acredita que dividindo a moeda pode ser a solução, ou se você acha que a Terra Luna vai ficar agora nesse campo de trading. Essa alta volatilidade continua ou, na sua opinião, essa alta volatilidade vai perder a velocidade e até que estabilizar para que a moeda fique no ostracismo. Sua opinião é muito importante. Deixe escrito aqui o que você acha sobre Terra Luna. Um grande abraço e a gente se vê na jornada. Tchau, tchau.